A irmã Joselita Sobral, juntamente com sua ajudante, a irmã Joselita Sobral. A fonte de matéria é o livro Raciocínio, na página 312, os parados 3 e 4. E o tema é, por que não basta apenas ler a Bíblia? E o cenário escolhido é o da Montessimão Católica. Vamos prestar atenção. Pois é Joselita, eu sou católica. E para mim, eu entendo que para aprendermos sobre Deus, basta apenas ler a Bíblia. Entendo. Muitas pessoas podem aprender bastante sobre a Bíblia. Eu sei fazer isso, eu não quis me elogiar a Joselita, mas me responda uma coisa. Para sermos honestos com nós mesmos. Será que nós entenderemos o pleno significado de um mundo? Seguiu, na Júlia? Você já pensou sobre isso? Na verdade, eu nunca falei para pensar sobre isso. Muito bem. Muito bem. No passado, um certo homem reconheceu o seguinte. A Bíblia, ela nos fala a respeito dele, no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 6 ao 3. No entanto, o anjo de Jeová falou a Filipe, dizendo. Levanta-te e vai para o sul, a estrada que desce de Jerusalém para a casa. Esta é a estrada do deserto. Em vista disso, levantou-se e foi. E eis o meu luco etíope, homem de poder sobre Candace, rainha dos etíopes, que estava sobre todo o tesouro dela. Tinha ido a Jerusalém para adorar, mas regressava e estava sentado no seu carro e lia em voz alta o profeta Isaías. De modo que o Espírito disse a Filipe, aproxima-te e junta-te a este carro. Filipe correu ao lado dele e ouviu, lendo em voz alta Isaías, o profeta, e disse. Sabes realmente o que estás lendo? Ele disse, realmente, como é que eu posso, a menos que alguém me guie, e suplicou que tu visse e se assentasse com ele? Obrigada pela leitura. O relato fala de um meu luco etíope, homem de poder. E como era o assunto que ele estava lendo, José Dio? Ele estava lendo o profeta Isaías. Esse homem, ele, de posição elevada, ele tentava estimar algo muito profundo. A profecia de Isaías é algo muito profundo. E era isso que ele estava tentando entender. Quando ele já tivesse um conhecimento considerado na Bíblia, quando foi perguntado a ele sobre se ele entendeu o que estava lendo, o que foi que ele admitiu? De acordo com o relato aqui no versículo 31, ele disse. Realmente, como é que eu posso, a menos que alguém me guie? Então, a gente percebe na resposta dele que ele admitia francamente que precisava de ajuda da parte de alguém para poder entender as Escrituras. É verdade, ele admitiu isso, a necessidade de ter a ajuda de alguém. Como? Foi dada essa ajuda por meio do evangelista Felipe. Ele forneceu a ajuda dessas escrituras, porque ele era um membro da congregação, e daí ele obteve essa ajuda. Agora, pense um pouco, José Dio. Se uma pessoa lê a Bíblia, crê nela, mas ela não faz a aplicação na sua vida daquilo que aprende, será que isso tem um perfeito? É. Dessa maneira, não vai ter proveito? Eu concordo com você. Igualmente, aquele homem que já se viu da hoje, todos nós precisamos de a orientação espiritual para que nós hajamos de acordo com as escrituras. E uma dessas ajudas está descrita no livro de Hebreus. Lá, somos recomendados a nos ajuntar. Nunca deixar de nos ajuntar. E é nas reuniões cristãs que nós vamos nos reunir para nos encorajar, encorajar o mal ao outro, nos revigorar. Essa é uma das ajudas que nós recebemos para termos essa orientação espiritual. Também nós temos uma alfaixa, ajuda espiritual, que são muitas e algumas desordecidas através de várias explicações. Por exemplo, a revista centenela, a revista centenela, e o espetáio. Então, são todas essas ajudas que nós precisamos e a organização que Gilmar fornece a nós. Somos muito gratos por essa ajuda que Gilmar fornece através da sua organização. e eu quero propor a você em uma outra ocasião, nós podemos combinar e eu vou dar para a gente palestrar mais, fazer uma pesquisa também, para obter essa ajuda espiritual. O que é que você acha? Você concorda? E eu vou dar aqui em uma outra ocasião para nós palestrarmos mais profundamente e que podemos obter essa ajuda assim como o Eudon e o Antiofim obter. Para mim será um grande prazer. Pode voltar. Parabéns também a todos os alímpicos. Elogiamos sua boa apresentação também, sua forma de se vestir e arrumar bem, apropriar e tratar-se mesmo. E nós, durante a sua apresentação, estávamos observando aqui na página 166 do nosso manual, ele fala aqui da importância de a gente ter um esboço. E eu percebi que a irmã realmente estava com um esboço. Mas o interessante é que, como diz aqui o manual, no parágrafo, na página 166, o último parágrafo, ele diz assim, no serviço de campo, não levamos o nome escrito para além, temendo esquecer alguns pontos que queremos dizer às pessoas. Nas suas demonstrações, na escola, sobre o lugar de ser muitas circunstâncias, treine para falar de maneira mais natural possível. Então, embora a irmã tenha um esboço natural, mas a irmã falou que o manual de forma mais natural possível, não se apegando demais ao esboço. A irmã estava com o esboço, nada mais, nada menos, de ter as ideias na mente, de construir tal, ter aquelas ideias principais na mente, e daí, espontaneamente, de forma natural, passarmos essas informações para o nosso ouvinte. E a irmã fez isso, usou também bem o livro Raciocínio, parabéns, e continua fazendo progresso. Assim, nós encerramos aqui a escola do Ministério Teocrático, queremos agradecer a todos aqueles que cumpriram sua designação, vamos agora a continuidade com o meu rei.